Os nomes foram selecionados pela equipe de idiomas do Serviço Mundial da BBC. A escolha das mulheres foi baseada nas experiências pessoais delas para inspirarem as próximas gerações. A BBC fez a seguinte pergunta para as escolhidas. Como seria o futuro se fosse conduzido por mulheres? A escritora e ativista por igualdade, Djamila Ribeiro, disse que para pensar no futuro, primeiro é necessário reconhecer os erros do passado. Só enfrentando o colonialismo e suas consequências, será possível coexistir com dignidade. Já a deputada federal, Tabata Amaral, que esteve no programa Roda Viva desta semana, respondeu Minha maior esperança para o futuro das mulheres no Brasil é que nossa luta por direitos iguais, por oportunidades iguais, seja tão consolidada que a próxima geração de meninas nascerá sem conhecer limites para os seus sonhos. Na lista das 100 mulheres inspiradoras e influentes deste ano, também estão a mais jovem congressista americana, Alexandra Ocasio-Cortez, e a ativista ambiental Greta Thunberg, que mobiliza milhões de pessoas em todo o mundo nas manifestações chamadas de Sextas-feiras pelo futuro. Obrigado. 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 Obrigado.